A igreja é uma igreja santa, imaculada, lavada no sangue do cordeiro. A igreja não pode servir a dois senhores, gosteais entre dois pensamentos. Ou há de servir a Deus, ou a Malmé, ou há de servir a igreja, a igreja, há de servir a Deus, ou há de servir ao mundo. Porque a igreja foi chamada para viver uma vida santa, santificada, no altar do Senhor. A igreja foi gerada no altar da cruz, o altar da cruz é santo, o sangue do cordeiro derramado, na cruz do Calvário, por esta igreja, nos purificou de todo o pecado. Casa limpa, se a tua casa tem alguma inundícia, hoje é noite de limpeza espiritual. Faxina de Deus na tua casa, pegue a maçona da oração, do arrependimento e leve para dentro da tua casa, agora e faça uma faxina espiritual na tua casa.